E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal ontem nos cinemas o vídeo de hoje é um unboxing de uma fita VHS que eu ganhei lá do Patrick do canal Patrick VHS Forever eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês visitarem o canal dele e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho a sua direita e faça sua inscrição ativa o Sininho para saber quando o outro vídeo tiver no ar dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilhe com outros VHS maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e claro pega a pipoca o refrigerante o vídeo cassete e vem comigo Marcelo Morandini apresenta unboxing reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas a live do canal do Patrick foi ao ar no dia 10 de maio e tinha vários convidados entre eles meu amigo André Serra que é proprietário da Ômega videolocadora que está nativa até hoje em Capim Rio Branco Minas Gerais foi um bate-papo bem legal bem descontraído e ainda o Patrick sorteou duas fitas VHS eu ganhei essa e a outra foi para o meu amigo Eduardo Lago foram perguntas sobre filmes e fitas lógico então como a minha praia é terror a resposta estava na ponta da língua é a mesma coisa eu vou falar falar para vocês aqui a hora do pesadelo gente o último que teve eu fui no cinema assistir o arrependimento ou ficou horrível não gostei o que vocês acharam da hora do pesadelo último aquela aquele remédio é é exatamente nada a ver nada o trocadilho né vencedor aí da primeira em contato aí valeu certíssimo um abraço para você e Marcelo e tava ligado hein foi rápido o Patrick caprichou na embalagem e enviou a fita para minha coleção rapidamente por sorte eu não tenho um filme então foi um excelente presente valeu Patrick novamente e deixei o link do canal do Patrick aí embaixo na descrição Patrick VHS Forever e o link da Live em questão também outro abraço aos convidados que estavam lá na Live nesse dia essa fita foi distribuída pela Play Art Home Video anteriormente o vídeo-arte e tem no padrão da capa o selo de sucesso no cinema e nessa época as fitas eram do padrão preto com selos da lombada e impressão silkscreen no topo e tinha o um selo holográfico de autenticidade nessa época era muito comum a pirataria em fitas também então as distribuidoras e um desenvolvendo dispositivos de segurança para facilitar a diferenciação entre uma fita pirata e uma fita original memórias do mal conta a história de um psiquiatra envolvido com experiências de transporte de consciência utilizando uma máquina que ele mesmo criou só que ele se vê em apuros quando algo dá errado e o ímpeto assassino de um serial killer se aloja no seu corpo por mais absurda que seja história o filme mantém um clima bem intenso sem falar que temos Gerard Depardieu dando mais um show de atuação um filme que poderia ter só um pouco idiota mas como foi muito bem feito acaba sendo uma surpresa até pelo final é claro que aqui aqui no canal não tem spoilers eu não vou dizer mas eu recomendo esse filme e vocês já conheciam esse filme já tem na sua coleção em VHS não esquece coloque aqui embaixo nos comentários e caso você não seja inscrito ainda aqui no canal clica no botãozinho a sua direita e faça sua inscrição ativa o Sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e sigo ontem aqui nos cinemas nas redes sociais e se der um tempinho dá uma olhadinha sua direita que tem muito muito vídeo legal aqui no canal nos vemos no próximo vídeo até lá E aí